Olá, eu sou a Vanessa Barro, sou de Recife. Eu conheci a Samira em 2017, no finalzinho de 2017, quando ela veio a Recife ministrar curso. Eu tive meus primeiros cursos de confeitaria com ela, que foi o Cake Design 1 e o Cake Design 2. Eu sempre digo que meu primeiro contato com confeitaria profissional foi com ela. E a Samira não formou só a Vanessa confeiteira, ela formou a Vanessa professora. Todas as técnicas passadas, de forma simples e sem segredo. E a forma também correta é a gente repassar esse conhecimento. Depois que eu fiz o curso com ela, eu comecei a ministrar aulas e hoje eu dou aulas aqui em Recife. E eu sempre digo para quem me pergunta sobre o curso da Samira, que eu super indico. Fora o terceiro, se você fizer o curso, você não vai se arrepender.